E vamos de truquinhos diferentes, tchê! Voltei pra alegria de muitos, tristeza de algum Porque muita gente me pediu, então eu estou aqui E mesmo se não tivesse pedido, eu ia trazer do mesmo jeito Então bora lá, né carotas? Gente, vou pegar aqui minha fita Jesus, bora lá O ruim é que minha sobrancelinha tá toda coisa Meu Deus, eu devia ter coitado É jumenta É jumenta Segunda tentativa Gente, eu não tô enxergando nada Ah não, eu não coloquei meus cílios Meu Deus Vai ficar assim mesmo Agora a gente vai pegar a nossa sombra Conseguindo piscar direito com esse olho Virar a guerreira Vamos lá Esse aqui tá com uma cara de que vai dar muito certo Vou tirar aqui A parte aqui ficou top na régua E a gente arrumar essa partezinha aqui Que foi do durex Gente, conceito Adorei Deixa eu arrumar aqui Não bastou minha vida, mas funciona Eu quero saber depois se funcionou aí também E até a próxima Tchau 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 Tchau